Não Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em lugar mais bonito Em busca da inspiração Não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente Que acende a mente e o coração É, faz pensar Que existe uma força maior que nos guia Que está no ar Vem no meio da noite ou no claro do dia Chega a nos angustiar E O poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar Lalaia 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 Não precisa se estar nem feliz, nem aflito Nem se refugiar em um lugar mais bonito Em busca da inspiração Não É uma luz que chega de repente Com a rapidez de uma estrela cadente E assim que a mente e o coração É, faz pensar Existe uma força maior que nos guia E está no ar Vem o brilho da manja no claro do dia Cheio da luz a angustiar E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso vem vindo e vem vindo uma melodia E o povo começa a cantar LALALAYA LALALAYA La la la, la la, la la la, la la la